Você que está montando a sua primeira viagem para Gramado, eu tenho certeza que uma das coisas que mais passa pela sua cabeça é o que não pode faltar, o que eu preciso botar no meu roteiro. É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, eu espero de coração te ajudar, porque eu escolhi com carinho. Fica aqui! Antes de mais nada, a gente está com um Instagram novo. Agora o Instagram mostra detalhes de Gramado, mostra dicas, descontos, locais para ir. Enfim, segue a gente lá que você vai ter também mais coisas para ver e ajudar na sua viagem. Arroba Gramadando, vai lá e segue a gente. Outra coisa, esse roteiro é de passeios imperdíveis. Na verdade, não é um roteiro, são... é um roteiro. De tudo que não pode faltar na sua primeira viagem. Você vai lá, é a primeira vez que você está indo. O que você tem que conhecer de Gramado? Não importa quantos dias você está indo. Você está indo 3, 4, 5, 6 dias, dá para encaixar essas coisas no seu roteiro e aí sim você tem uma experiência completa de Gramado. É canela, né? Não só Gramado. Então você vai analisar todos os passeios que eu considerei imperdíveis e vai encaixar no seu roteiro, nas coisas que você já estava interessado e nas coisas que de repente já bateu com o que eu vou falar aqui e aí encaixando nos dias que você vai ficar na cidade. Outra coisa. Todos esses é para você aproveitar o máximo da sua experiência com o melhor custo-benefício. Então eu realmente preparei uma coisa para facilitar a sua viagem. Antes de iniciar, eu sei que eu já estou enrolando muito. Algumas dessas atrações, elas são pagas. Se você for na hora pagar lá, você pode ver todos os comentários no Instagram, no YouTube. Gramado é caro se você não for preparado, não for planejado. Então se você for comprar lá, todas essas atrações acabam saindo um pouco mais caras. A minha dica é você comprar pelo laçador de ofertas e ainda utilizar o nosso cupom ValeuManu, que você recebe de volta 5% de crédito de tudo que você comprar e sai muito mais em conta do que você comprar lá, até 70% de desconto. Nesse vídeo aqui eu ensino como usar. Ou fazer uso do Prime Gourmet, que é aquele aplicativo em que você adquire o aplicativo e a partir disso usa o que tem nele, que são mais de 100 lugares que você pode ir no sistema de compre 2 e pague apenas 1, que é maravilhoso, eu amo. Se você ficar mais de 3 dias na cidade, 2 a 3 dias já compensa muito se você for em dupla ou em quarteto, principalmente. E tem desconto também de R$10,00 se você usar o cupom de desconto, desconto da Manu. Agora sim, vamos aos locais, que é o que interessa. Uma das coisas que eu sei que eu já falei em outros vídeos é exaustivo. Você já deve ter visto em outros vídeos também, ou no Instagram, enfim. Mas o passeio, o master, pra você que tá indo pela primeira vez em gramado, é andar pelo centro, gente. Não tem como você ir em gramado e não andar pelo centro. A gente tem um vídeo aqui falando do centro de gramado, que é uma atração à parte. Todas as casinhas lá, e estilo enchaimel algumas, estilo alemão. A própria McDonald's do centro é lindinha. Você conhece a R2 lá, que é a Rua Torta e a Rua Coberta. A Igreja São Pedro. A Fonte do Amor Eterno, que fica um pouco do lado atrás da Igreja São Pedro. Caminhar pelo centro da cidade já é uma beleza, gente. Então tire pelo menos metade de um dia só pra isso. E eu acho que vai levar mais da metade de um dia, porque se você, se for realmente a sua primeira vez, você vai se encantar com a cidade. Então fique andando, dê uma voltinha pela Rua Coberta, pela Rua Torta, tome um chocolate quente. Entre pelos locais. Então aproveite. Vá na Praça das Etnias. Aproveite a Casa do Colono, que é onde você vai comprar coisas regionais, alemães, italianas, cuca. Um monte de coisa maravilhosa regional. E eu tenho certeza que você vai aproveitar super o centro da cidade. Então uma das dicas é inclua o centro da cidade em pelo menos metade de um dia. A um dia completo, você não vai se arrepender. Antes de passar pro segundo passeio, eu quero dar uma dica. Não preencha os seus dias inteiros com passeios. Tipo, ai, 7, 8, 9, eu vou fazer isso, 10 isso, meio dia eu almoço, 2 horas isso, 3 horas isso. Não preencha, porque cansa. E ir pra Gramado, principalmente sendo um local de serra, que você não tiver preparado, cansa. Então se você preencheu todo o seu dia, ou se você comprar antecipadamente todos os passeios e não conseguir ir, vai ficar, vai dar uma frustrada. Então não preencha, sempre deixa uns espaços vagos. Pra você descansar mesmo, sabe? É, ai, faz uns passeios legais de manhã, vai até umas 2, 3 horas da tarde, descansa um pouquinho, já faz outros passeios mais pra parte da noite. É uma dica que eu acho que pode ser interessante. Talvez não seja, você não seja o seu jeito, talvez você esteja mais agitado. Fica a seu critério. Mas é uma dica que funciona pra mim. Compre um tour de Gramado à Canela. Então, você tá indo pela primeira vez, você não conhece os locais, você tá tentando montar um bom roteiro. Provavelmente você vai voltar em Gramado. Muito provavelmente você vai em Gramado. Se for ver as pessoas comentando, as pessoas vão de 2, 3, 4, 10, 15 vezes em Gramado. Então, de imediato, se for a sua primeira viagem, faça um tour, compre um tour Gramado em Canela. A gente vai deixar um aqui na descrição que é bem baratinho, é 20 reais. E inclui passeios, como por exemplo, pelo Lago Negro, pelo Minimundo. Enfim, alguns passeios que são épicos na cidade. O Pórtico, uma fábrica de chocolates, que é muito legal também, de você conhecer toda a produção. E Pórtico não pode faltar, né? Que é aquela fotinha de você mostrando que está na entrada de Gramado. Tudo isso, um tour leva você. Sem você ter que ficar chamando Uber, indo de um lugar a outro. Ele passa por todos os lugares, vários lugares. E normalmente dura um dia inteiro. Então, comprando um tour, vou deixar esse na descrição que é bem baratinho. Você passa um dia inteiro passeando. Então, já organize um outro dia só para isso. Agora, um detalhe, os ingressos, obviamente, até pelo preço, não estão inclusos. Aí, quando você compra o tour, eles mandam tudo que está incluso. E aí, você já vai comprando os ingressos dos locais que você for querer entrar, né? E aí, fica tudo tranquilo, conhece tudo legalzinho. Então, não deixe de colocar um tour entre Gramado e Canela no seu roteiro. Terceira coisa que não pode faltar no seu roteiro, se você está indo pela primeira vez, é ir até Canela. Você já andou no centro de Gramado, já fez um tour entre Gramado e Canela, mas agora vá até Canela mesmo. Se o seu tour não incluiu a Catedral de Pedras, né? Nossa, de Lourdes, vá até ela, visite e olhe a lindeza arquitetônica que ela é. Pode subir também, aí você tem que ligar e reservar e, se eu não me engano, paga. Não tenho certeza, eu nunca fui. Mas dá para reservar. Passei por Canela, Canela está ficando cada dia mais linda e mais parecida com Gramado. Porque Canela, com todo respeito, gente, do que eu vou falar, era uma prima menos bonita de Gramado. Mas hoje não, Canela está evoluindo, está ficando pau a pau com Gramado. Então vale a pena você conhecer Canela, até porque tem muitos restaurantes também legais para lá, pizzaria temática, enfim. Várias coisas, inclusive a gente tem vídeos aqui de coisas para se fazer em Canela. É uma dica bem legal para você incluir no seu roteiro. Quarta dica é também em Canela, que são os bondinhos e a cascata caracol. É uma beleza à parte, gente. Assim, eu acho lindo, eu acho gostoso conhecer o ambiente da cascata caracol, andar nos bondinhos e ver todo aquele encanto natural que Canela te oferece. A última vez que eu fui, estava R$45 o ingresso adulto, eu não sei quanto está agora, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir, se for do seu interesse, pelo laçador de oferta e você ainda põe o Valeu Manu, ganha 5% de crédito. Mas é um passeio que vale a pena, é um passeio emocionante, é um passeio que sai em fotos lindíssimas e para a sua primeira viagem eu tenho certeza que vai ficar na memória. Quinta dica, vá pelo menos em um parque temático. Parque, museu, não falta, gente. Gramado e Canela são recheados de parques e museus temáticos. Não deixe de não ir... Não deixe faltar pelo menos um. Tem museu da moda, museu do automóvel, Hollywood Dreams, tem... Mundo a Vapor, Museu do Chocolate, enfim. Ache todos os museus que você puder de Gramado e escolha o que mais te agrada. Tem museu dos Beatles, porque eu adoro Beatles. Outra dica é, vá em algum lugar que fique a céu aberto. Gramado é cheio de lugares, Gramado é Canela, cheio de lugares a céu aberto. Então escolha um, vá no Parque Le Jardin de Lavanda ou então naquele das Olivas, que é lindíssimo. Tem uma vista encantador. Você pode ir também numa vinícola. Aquela Julimon é muito famosa e muito peculiar também. Ela é muito personalizada. Muita gente fala muito bem dela. Eu confesso que eu ainda não fui, mas em breve irei. Então vá num ambiente aberto. Especificamente eu sugeriria uma vinícola. Gramado e Canela ficam na região do país, que é mais produtora, é uma das maiores produtoras de vinho, né? Então não perca a possibilidade de conhecer uma vinícola, provar bons vinhos e degustar queijos. Enfim, suco de uva. Vá em um ambiente aberto. E a minha dica particular é uma vinícola bem legal. Uma dica que eu dou também, porque eu adoro mesmo sendo adulto, é a aldeia do Papai Noel. Eu sei que o ingresso tá realmente muito salgado. E agora eles já estão cobrando até de crianças de 3 anos, se eu não me engano. Mas é uma atração muito bonitinha, gente. Independente da época do ano que você for, é Natal lá dentro. Então você encontra coisas de Natal, decoração de Natal, trenzinhos de Natal, você encontra rena. Você encontra souvenirs de Natal. Então você se sente no Natal, lá na aldeia do Papai Noel. É um ambiente enorme que você consegue passar um bom tempo. Eu amo a aldeia do Papai Noel. Já fui infinitas vezes e recomendo se for a sua primeira vez. Eu tenho certeza que é um lugar encantador, especialmente se você for com crianças. Mas nem precisa ser criança e nem precisa estar com criança pra gostar, não. Agora, se você tiver mais de 6 dias, 5, 6 dias na região, você pode fazer uma extensida pra outras cidades, como Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Cambará do Sul. E aproveitar também essas delícias da região, do entorno de Gramado Canela, que são essas cidades incríveis. Mas eu recomendo, se você tiver mais de 5, 6 dias na região, porque aí você realmente já viu o máximo que você pôde da sua primeira viagem em Gramado e Canela. Gente, eu espero ter de coração ajudado, facilitado você a montar o seu roteiro e te mostrado exatamente o que é imperdível numa primeira viagem. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreve no canal e fica aqui conosco. Tchau, tchau!